Música Quem quer falar? Vamos lá Gente, o movimento é nosso, vamos partir pra caminhar E não tem político aqui, não tem bandeira, não tem partido O movimento é nosso, é a chamada nacional A gente tá continuando o movimento, que tá no Brasil inteiro Não vamos parar, não vamos dar tempo pro movimento ser enfraquecido O movimento continua forte, é pra todos nós, é qualquer tipo de brasileiro Tão falando que a gente tá carregando bandeira de partido? Mentira! Não tem partido Quem mais? Quem quer falar? Pesquisa, trabalha, basta, tem pedido Eu sou no Brasil hoje, eu acho que a gente viveu um momento histórico A gente tem que saber que tem que ir, a gente não vai cair no Brasil A gente tem que ir, a gente está passando agora Se a gente não aproveitar, o senhor vai parar Por quê? O povo tem que subir em torno de uma salva Vamos lá gente, vamos na rua, vamos acordar aí pessoal, empresariado precisa de vocês também Vem na rua, vem na rua, vem na rua, vem na rua, vem na rua Vem na rua, 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 vem na rua Atenção 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 Leita a rua, leita a rua, leita a rua Leita a rua, leita a rua, leita a rua, leita a rua Leita a rua, leita a rua, leita a rua, leita a rua Leita a rua, leita a rua, leita a rua, leita a rua Leita a rua, leita a rua, leita a rua, leita a rua Leita a rua, leita a rua, leita a rua, leita a rua Leita a rua, leita a rua, leita a rua, leita a rua A gente vai matar! A gente vai matar! A gente vai matar! Atenção, gente! Começa no tempo! Atenção, gente! Olha ele! Ô, 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 meu amigo! Ô, 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 meu salário na prisão! Ô, 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 meu salário na prisão! A gente vai ganhar no chão! 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 As pessoas acolam, as pessoas acolam! Acordou, o gigante acordou! Brasil livre! A fone pode vir que a festa é sua Que o Brasil vai estar gigante grande Todo lugar seguiu Vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua é a maior arquivada no Brasil Vem pra rua, vem pra rua é a maior arquivada no Brasil Vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua Vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua Vem pra rua, vem pra rua A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.